o congresso seja barra. Estamos aqui agora num momento de intervalinho com o grupo jovem. Eu queria perguntar a alguém, quando a gente briga em casa, é possível ser feliz? Quem responde? Rapidinho. Eu acho que sim, porque eu acredito que tudo parte de uma conversa e se você conseguir conversar, entender o lado do outro, se colocar, tentar olhar a briga não só do seu ponto de vista, mas de outros, acho que você vai conseguir enxergar um todo, um amplo muito maior e desse jeito talvez consiga ser feliz mesmo. E ri, faz a gente mais feliz? Com certeza, com certeza. Meninos, segredo da felicidade, qual é? E aproveita e responde. Rindo, a gente é mais feliz? O segredo da felicidade seria aquilo que você mais ama, mais gosta dessas coisas. Por exemplo, se você ama uma pessoa e aquela pessoa te trata bem, aliás, né? Se ela te trata bem, eu seria feliz com aquela pessoa, entendeu? Ou até mesmo um cachorrinho mesmo. Eu acho que o grande segredo da felicidade não está só nos outros, mas está dentro da gente. E se a gente não estiver feliz com nós mesmos, a gente não tem como estar feliz com o mundo e com a sociedade onde a gente vive. Eu acho que a felicidade para mim é momentânea. Tem momentos de felicidade e momentos de tristeza. Então, eu acho que você tem que saber viver os seus momentos felizes e não estragar eles e desperdiçar com coisas desnecessárias. Eu acho que a felicidade é a gente não se cobrar tanto. Então, eu acho que a felicidade não está nas coisas, não está no que acontece à sua volta. Não está em alguma coisa que possa interferir na sua felicidade. Como você falou, a gente é a própria felicidade. Então, assim, eu acho que é um estado de equilíbrio, sabe? Vão ter problemas e você, apesar dos problemas, de você saber entender por que esses problemas vêm, entender por que as coisas acontecem, entendeu? E achar esse equilíbrio. Eu acho que a meditação também ajuda muito. Eu acho que a felicidade é você encontrar... A felicidade em si nos momentos ruins que você passa. Tipo, o equilíbrio. Eu acho que a felicidade é um estado natural de todo ser humano. Acho que já se encontra dentro da gente. O que importa é a gente parar e tentar descobrir, resolver os nossos conflitos, os nossos problemas em busca dessa felicidade. Para mim, felicidade é fé, confiança, amizade e não só pensar em si mesmo, como pensar nos outros. Para mim, felicidade é a gente parar e pensar e enxergar nos momentos mais simples, nas atitudes mais simples, o quanto vale realmente um sorriso. E só para quem acha que o jovem não sabe das coisas, para e pensa. Quem é que gosta de engolir sapo? Ninguém gosta, não é verdade? Mas é engraçado, a gente esquece disso. E a gente está aqui com uma galera que não gosta de engolir sapo. Fala aquilo que pensa e aquilo que sente. Porque eles são jovens, eles não têm medo de falar. Vamos ouvir um pouquinho? Gente, quem é que me ajuda a pensar? Preconceito, por exemplo. Vocês são jovens e só por isso já sofrem preconceito, porque todo mundo acha que vocês não sabem de nada. E ainda são espíritas. Alguém quer desabafar? Eu acredito que a sociedade impõe vários padrões e acaba entrando na nossa mente que a gente só vai ser feliz se a gente seguir esses padrões. E as pessoas que não se encaixam acabam ficando muito eufóricas e acabam perguntando, caraca, o que tem de errado comigo? E na verdade não tem nada de errado com você, você simplesmente é diferente. E é diferente só porque eles falam que o que você é não é normal. Então não tem nenhum problema se você não se encaixa no padrão da sociedade, vem com a gente, vem se aceitar. Porque isso eu acho que é um dos maiores segredos da nossa felicidade, é você se aceitar e você se amar pelo que você é e não pelo que os outros querem que você seja. Estou até sem palavras. Aquela coisa, né? Dá um tapa na cara da sociedade. Quer falar aqui? Aí, galera, no Grupo Jovem tem surfista, tem roqueiro, tem cantor de rap, tem de tudo. Pode vir que a gente aqui é um grupo eclético. Tem careca também. Perguntar a você, se eu uso o piercing, eu posso ir ao Grupo Jovem? E se eu tenho cabelo estranho? E eu vou dizer, e tem gente que tem cabelo estranho, estranho mesmo, porque eu já sou da antiga, né? Tem lugar no Grupo Jovem? Tem. Quem é que não pode frequentar o Grupo Jovem? Fala pra mim. Ninguém. Todo mundo pode, né? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente chega a casa e a gente encontra lá as diferenças, porque tem diferença, né? O povo de casa é de uma outra geração. Como é que a gente pode ajudar o povo da idade de vocês a conciliar e a resolver essas dificuldades? Bom, pessoal, acho que existem diversas formas de a gente ajudar. Eu acho que o principal segredo do Grupo Jovem foi enxergar que todos nós somos seres emocionais, que a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir ciúmes, a gente vai sentir inveja, e todos esses sentimentos, eles são legítimos. Então, a gente se permite isso tudo dentro do Grupo Jovem. E aí a gente começa a estudar sobre esses sentimentos e nos conhecer mais. Então, a gente se conhecendo, às vezes a gente culpa muito os nossos pais, muito a sociedade, e às vezes é falta de conhecimento. Quando a gente entende um pouquinho mais, passa seis meses no Grupo Jovem, a gente fala, nossa, minha relação com meu pai mudou. Não foi seu pai que mudou, né? Foi você que mudou. Então, eu acho que esse é o principal segredo. Posso falar rapidinho? Pode. Eu queria falar o que é o Grupo Jovem para mim, e acho que para todo mundo. Quando eu vou para o Grupo Jovem, eu me sinto bem, e acho que todas as pessoas que estão do meu lado estão com uma energia, tipo, surreal. E eu posso me abrir e contar com todas as pessoas que estão lá. E todos eu sei que eu posso confiar. E que toda quinta-feira que eu vou, eu fico mais feliz. E quando eu saio de lá, nem se fala. Mas eu acho que todo mundo aqui é maravilhoso. E acho que cada um tem que conhecer o Grupo Jovem, porque a gente tem um coração enorme para cada um de vocês. E eu queria só acabar falando uma coisa. se vocês conseguiriam ouvir, porque eu estou sem voz. Que é assim, o jovem é muito revolucionário, né? O jovem é muito jovem. E acho que ser jovem é um pouco ser contrário a um status, né? Ao jeito que tudo funciona. E a gente que é jovem, a gente quer fazer revolução. Só que a revolução verdadeira é uma frase que a gente diz muito aqui dentro. É o amor. O amor é a única revolução verdadeira. Todo mundo que está aqui dentro só conseguiu fazer uma revolução fora. e fora pode ser na sua casa, na sua família. Porque conseguiu fazer uma revolução dentro. Porque aprendeu a se amar. E porque é esse amor que muda a gente. A gente se muda e a gente faz a revolução mudando todo mundo que está em volta. Então, cara, vem para o Grupo Jovem. Vem de verdade. Você pode ter certeza que aqui o que não existe é homogeneidade. Tem muita gente diferente. É todo mundo muito heterogêneo. Cada um com um jeito de ser. Cada um com um jeito de se vestir. Cada um com um cabelo diferente. Com uma voz diferente. Com um jeito diferente. Mas com pensamentos diferentes. Mas todo mundo se ama. E isso que é muito legal. Vem. É isso aí, gente. Vocês estão convidados. A gente continua aqui no nosso congresso aproveitando a energia desse povo bom. Tá bom?